A jovem Fátima, que foi uma das pessoas que trabalhou diretamente na orientação, no ensino, na instrução da Bíblia para que vocês pudessem ser batizados. Vou chamar aqui a dona Fátima, né? Fátima Bernardes, não, né? Fátima Gonçalves, vai vindo aí. Por gentileza, chega até aqui à frente. E eu vou pedir agora sim, oficialmente, uma salva de palmas para a Fátima. Isso aí. Eu vou pedir aqui. E juntamente com a Fátima, esteve uma equipe maravilhosa, chamada de Caleb, né? São os Caleb's que deixaram suas casas e vieram nesse período de férias para estudar com essas pessoas, vieram estudar a Bíblia. Os Caleb's que estão aqui, por gentileza, vou chamar vocês, venham até aqui. Venham aqui, por favor, e chamar todos vocês, porque esse momento é especial. Vocês vão participar aqui da entrega e vamos tirar aí, nosso repórter vai tirar a foto oficial aqui do grupo de Caleb's entregando as Bíblias para as pessoas que foram batizadas. Por gentileza, rapidinho aqui, subindo, subindo aqui no palco para que possamos entregar. Nós vamos fazer aqui a entrega de um envelope contendo um brinde especial, né? E vamos entregar também aqui a Bíblia nova. Cada Bíblia tem uma dedicatória. Por gentileza, uma Fátima, diga aí o que está escrito na capa da Bíblia. Está escrito assim, tenha a Palavra de Deus como um amigo pessoal e diário em sua vida, de seus amigos Caleb da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Então, nós vamos fazer a entrega aqui de um por um, né, para o negócio ficar mais bem feito. Então, vamos entregar aqui primeiro para Vanderson Fernandes Lopes. Uma salva de palmas para Vanderson. E a entrega da Bíblia. Nós vamos entregar também aqui uma meditação especial para você, Vanderson. Vira assim para tirar a foto, entregando, entregando aqui na bandeira. E aí a foto especial, tudo bem. Agora vamos chamar, olha aqui, essas pessoas que estão aqui do lado, são as pessoas que deixaram suas casas, vieram lá de Parelhas, outros vieram de Caicó, e vieram estudar com essas pessoas aqui, que agora são pessoas que fizeram um curso especial da Bíblia, e já são pessoas aptas para também estudarem na formação de outras pessoas. Agora nós vamos entregar mais um brinde aqui, desta vez para Leodonio Eduardo Cardoso. Com as minhas palmas. Isso. Aqui está o seu envelope, envelope especial, hein. Temos aí, mais um kit para entregar. Francisco Noel de Solto Filho, as palmas. A entrega e a foto. Isso, muito bem. Agora nós vamos entregar mais um brinde para Ana Santana Cardoso. As palmas. Isso. Só festa, só bênção. Vamos lá. Agora nós vamos entregar para Matheus Pereira da Silva. Matheus Pereira da Silva. Seu brinde. Aí está. Todo mundo que se batiza na Igreja Adventista do Sétimo Dia ganha um brinde. E há exemplo de todas as igrejas, onde quer que exista a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todo mundo que se batiza na Igreja ganha uma Bíblia nova. Mas não se batize só para ganhar a Bíblia, não. Batize-se, porque você quer o seu nome escrito no Livro da Vida. Que Deus abençoe todos vocês. E vamos então agora para mais um momento especial do nosso programa. Muito bem. Vamos continuar ainda os momentos musicais, a música de louvor a nosso Deus. Ok? Vou ouvir aqui o vocal. Vai fazer prazer novamente. É bom sabermos que Deus, Ele é o nosso escudo. Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eu sou teu escudo, eu vou proteger você. Ele protege também você. Não se preocupe se as atribulações, as angústias e a agressão de sua vida virem em você. Ou se você pensar que tudo conspira contra você. Jesus se posiciona na sua frente e diz, Filho, calma, eu sou teu escudo. Eu vou proteger você. Eu vou levar você nos seus braços. Que tal as propostas para você? Que tal levar essa mensagem hoje para a sua casa? Mensagem que Deus ama você e tem uma vitória declarada para a sua vida. Amém? 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 Amém?